Saudações meus amigos, tudo bem com vocês? Me chamo Rodrigo Nogueira, vocês estão assistindo o canal Rotas do Nordeste, o canal que promove o bem nas estradas. Hoje eu vou abordar a direção defensiva, que também é um dos principais focos contidos aqui nos meus conteúdos. Ultrapassagem, estamos aqui na BR-101, sul da Bahia, já passamos de Onápolis e a gente vai seguindo o fluxo, quem determina o fluxo e o andamento é justamente a quantidade de veículos que estão, que está à sua frente, tá? Passou um gontijão, quero mandar um abraço para todos os transportadores de vidas. Já posso observar uma carreta, um ônibus, um caminhão e uma cegonha aí à frente. Logo atrás da cegonha tem uma Saveiro, na Vox, um automóvel utilitário. Eu estou na distância significativa e isso quer dizer que a distância que estou utilizando me favorece um amplo campo de visão frontal e também oferece a condição para que alguém que me ultrapasse possa estar retornando para a faixa propriamente dito. Ô Rodrigão, mas se o cara fizer uma ultrapassagem errada, você dá espaço para ele? É claro que eu vou dar espaço. Porque se eu não tiver esse entendimento de que mesmo ele estando errado, se eu dificultar ainda mais as coisas, o perigo vem para mim, tenho a certeza que a situação é só piorar. A ideia de você deixar o espaço à frente, o conceito não é facilitar a vida do imprudente, muito pelo contrário, é garantir a sua segurança, independente se a ultrapassagem de quem está te ultrapassando está correta ou não. A sua obrigação é deixar o espaço, beleza? Se a ultrapassagem for correta, ok, o cara vai conseguir entrar. Se a ultrapassagem for perigosa ou errada, em local não permitido, ele vai conseguir entrar e nem vai encostar em você, porque você está distante. Isso prova a importância da distância de segmento, que muitas pessoas aí não adotam. Ô Rodrigo, mas é tão difícil ultrapassar nas rodovias, em certas situações onde não tem faixa adicional, principalmente em trechos assim, que vocês estão vendo, sinuosos, muita ladeira, muito aclível, muito declível. Positivo, realmente é muito difícil. Mas por que é difícil? Porque não é respeitado a distância de segmento. Se você tiver colado no fundo do outro, ou então com a distância que não seja favorável, ninguém vai conseguir fazer uma ultrapassagem segura, porque não vai ter espaço para voltar para a faixa. E aí o que acontece? O cara está perreado, o cara está com pressa, começa uma ultrapassagem aleatória, quando menos espera, ele já está no meio da fila de carros, aí já está vindo um veículo lá na frente, aí ele vai tentar reduzir a velocidade para voltar para o final da fila, que já está ocupado. O espaço já está ocupado por outro veículo. Está vendo o perigo? E aí o que é que vai acontecer? Você tem que pedir adeus para que o veículo do fluxo oposto reduza a velocidade ou vá para o acostamento. Ou então, alguém do seu lado direito dê uma reduzida para você entrar. Por que acontece muito isso? Porque as pessoas não respeitam a distância de segmento. Se respeitasse, com certeza, seria muito mais fácil você fazer a ultrapassagem. iria ultrapassar um veículo após o outro. Efetuou uma ultrapassagem, retornou para a faixa da direita, normal, analisou, observou, situação segura, faz outra ultrapassagem, volta. Por isso que é interessante você ultrapassar uma vez de cada oportunidade. Sempre que tiver oportunidade, efetua uma ultrapassagem, depois a outra, e assim sucessivamente, para evitar que você saia aleatoriamente levando tudo que está na frente, sem ter certeza ao certo da sua segurança. Estamos aqui em um trecho de subida, vocês podem observar a redução aqui para 30 km por hora. Estamos subindo vagarosos. Estou olhando o meu retrovisor também para me certificar do fluxo da retaguarda. Eu tenho que ter um entendimento do que está acontecendo atrás de mim. E muitas vezes, as pessoas tentam te ultrapassar. Ok? Como aqui, por exemplo, eu vou ter que seguir e assim que eu passar por essa situação, eu vou apontar para vocês alguns detalhes. Para mim, aqui chega. Daí para frente, já está zona de perigo. Tá? O que é que acontece, galera? Na minha retaguarda, existem vários veículos. Tá? E inclusive, já tem um Corolla aqui, estou olhando pelo retrovisor, que não está respeitando a distância. Atrás dele, tem caminhões, picapes, e assim sucessivamente. O condutor do ônibus foi para o acostamento. Tá? Eu tive que seguir direto. Não ultrapassei. Muito pelo contrário. Não façam isso aí, ó. Ultrapassagem na dupla faixa contínua. Perigo. Tá? Eu tive que seguir direto. Por quê? O fluxo atrás está empurrando. A galera empurra. Não adianta só você se preocupar em respeitar a distância frontal. Tem que analisar a retaguarda também, porque infelizmente a galera empurra. É aquela questão da inversão de valor. Quando o certo se torna errado e quando o errado se torna certo. Se você respeita o limite de velocidade e a distância de segmento, quem está atrás está tentando empurrar, entendeu? Querendo falsar barra. Ou seja, você é o certo. Você está respeitando e acaba saindo errado. E muitas das vezes também, você tem que estar atento a isso. Isso aí envolve a questão da malícia, a questão da defesa. Está respeitando o limite de velocidade e a distância? Olhe o seu retrovisor. Sempre, constante. Porque a qualquer momento pode aparecer um louco aí em excesso de velocidade. Beleza? E é isso aí. Vai com Deus, meu filho. Mas não façam isso não, viu, galera? Não façam isso porque é um perigo. Vai jogando barro na parede, uma hora o barro não cola e cai. E aí dá problema. Temos aí também outra ultrapassagem na dupla linha contínua. Isso prova que, infelizmente, o maior perigo das rodovias vem da ação dos imprudentes. Está aqui, ó, o caminhoneiro passando e tal. O maior perigo das rodovias vem da ação dos imprudentes. Isso é fato. Ah, porque a rodovia é perigosa, é isso e aquilo e tal. Pode ter outros perigos, tá? Na questão assalto, sequestro, entre outras ações delituosas. Mas o que está inerente à direção defensiva, à questão de acidentes, tenha certeza que, na maioria das vezes, o problema está na ação dos imprudentes. Isso é fato. Quer chegar cedo? Saia cedo. Não precisa se afobar. Não precisa ultrapassar aleatoriamente. Faça tudo certinho. Você está na estrada, distante de tudo e todos. Queira rever sua família de braços abertos. Entendeu? Muitas pessoas ficaram em suas casas aguardando de braços abertos. Então, pense assim, ó. Eu tenho que estar bem para que a minha família possa me rever. E vice-versa, que você possa rever as pessoas que vocês mais amam. E para isso acontecer, você tem que entender que a sua vida, a vida de modo em geral, é o bem mais valioso existente. E tem que ser respeitado. Se eu quisesse ultrapassar na doida, eu teria ultrapassado. Mas é como eu falei, ultrapassar a gente tem que ser na certeza, no sucesso e na segurança. Tendo início, meio e fim na linha seccionada. Tá bom, pessoal? E a gente vai seguindo o fluxo. Conta humildemente com o seu apoio. Convida os amigos, a família de modo em geral para seguir no Instagram. Eu também estou com uma nova atividade nas minhas redes sociais. Eu estou fazendo planejamento de rotas. Você que quer viajar para qualquer região do Nordeste, ah, Rodrigo, eu tenho GPS. Beleza, você tem GPS. Mas ninguém melhor do que aquela pessoa que está no dia a dia sabendo as particularidades, a característica do trecho, a condição da pavimentação asfáltica, a movimentação. Então, essa informação atual, precisa, o GPS não tem. Então, se você tem dúvida da sua rota, chega lá no meu Instagram. O link está aqui na descrição desse vídeo. Vocês chegam lá, mandam um direct para mim que eu vou estar respondendo e faço questão de entregar a sua rota em formato PDF. Isso é um serviço de utilidade pública e também um meio para que o canal Rota do Nordeste possa estar sobrevivendo. Na questão de materiais, todo mundo sabe que tudo gera custo. Então, se você quer ajudar o canal Rota do Nordeste nesse sentido, vá lá no Instagram que a gente vai conversar direitinho. Eu vou passar o material todo para você e aquela coisa, um ajudando o outro. E no final das contas, todo mundo sai feliz. Vou fazer a sua rota personalizada de acordo com o seu interesse em formato PDF. Vou mandar no seu WhatsApp, vou mandar no seu e-mail, aonde você quiser. E tem como você imprimir também para dar estudada, analisada. É bom, né? Você chegar em um local e, poxa, isso aqui vai acontecer. Está vendo aqui? A rodovia está assim, está tendo obra aqui. Poxa, que bacana, que legal, isso é interessante. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Tá bom? E é isso aí. Vamos descendo aqui sem pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Estou utilizando a descompressão do motor, do de automóvel. Simplesmente larguei o pé do acelerador e estou deixando o motor trabalhar descendo. Tá bom? Agora sim, vou dar uma acelerada básica. Vocês podem observar a característica da BR-101. Ela é bem arborizada, possui muitas árvores às suas margens. Também tem essas falésias de barro. Tá? Vocês podem observar aí esses paredões aí de barro. Muitas das vezes também são pedras. Rocha bruta mesmo. Uma natureza bem viva. Mas, por trás de toda beleza, também existem seus perigos. Porque a topografia da BR-101, ela oferece isso. Muito aclive, declive, muita subida, muita curva fechada. Ainda assim, o maior perigo vem do ser humano. Porque se você sabe que a culpa, ou se você sabe que a curva é fechada, o que você vai fazer é reduzir a velocidade. Tá? Já compartilhei vários conteúdos como entrar nas curvas. Se antecipando aos fatos, reduzindo a velocidade antes do estesto da curva. Não tenta corrigir o erro durante a curva. Que aí é mais perigoso. Então, se já existe o perigo natural, vamos respeitar os limites para que a segurança fale mais alto. Tchau. Tchau.